Fala pessoal, todos bem aí? Voltando com o Giannini Performance Hoje tá uma doideira, um cliente meu tá vendendo um preamp Esse violão precisava de um preamp, fiz o meio de campo E já estou com o preamp instalado Então o afinador agora funciona Bem responsivo Acho que dá pra vocês verem aí o LED acendendo em verde, né? Vou cortar o afinador Som elétrico Vou pôr um reverb E aí E aí Bom, por hora é isso Vou tentar fazer um review também Lá em cima, tudo em linha Mas não prometo, hoje tá dificílimo de fazer isso Então se você gostou, não se esquece de curtir Se inscreve no canal, ativa o sino de notificações E compartilha esse conteúdo Só assim a gente vai fazer o canal da 4Hands do Tire Explodir E eu preciso da ajuda de todos vocês pra isso Meu nome é Eduardo, muito obrigado E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E aí E aí E aí